Música Coordenadora Grupo para Trabalho Reforma à Justiça, Lúcia Lobato, ratou declaração, afinal de encontro ao diretor Cira, Rússia Comissão Anticorrupção. Se o Cira não tem o livro, se o juiz não tem o livro, se o procurador não tem o livro, se o Cira no livro, se o Cira não tem o livro, se o Cira, Rússia Comissão Anticorrupção e At respectivismo, a ver, se o Cira não tem o livro, no livro, não tem o livro sobre a justiça, mas não têm o livro? Ela tem o livro, até o livro, até o livro, mas não tem o livro, mas não tem o livro, mas não tem o livro. Não se preocupe com ela. Se ela se torna, não se preocupe com uma lei de limpeza. Não pode ter horas de limpeza. Não tem que ser. Mas se manter em limpeza o processo, não tem que ser estabelecido. Não tem que ser estabelecido? Não tem que ser estabelecido. No tempo, se não deixar em lação de juízo, se não deixar em ser juízo, ainda não tem que sair. Só que não é que se estabelece. As processus, as pessoas se estabelecem, eles não estão se sete a lei. Se você quiser fazer a lei, você não precisa fazer a lei. Agora, você pode se levar à uma capacidade, não precisa levar a lei. Então, você pode ter uma segurança e segurança. Então, não se diz. Quando você faz, você vai fazer a lei. Quando você faz, você vai fazer a lei. Lúcia Lobato Ratutan, Sejamuto com a equipa Rodiharemos Lei Cirenebe Durante Né Ihaona, Liuliu Konoba, estatuto juiz, defensor no advogado ciranean. Tem que ir a setor da justiça nela. Estatutos, juiz, tribunais, advogados ciranean tem que ir a reunir a lei, defensoria pública, CAC, RACIC. Hoje, questiona quando vai a lei, regula CAC, mas questiona quando vai a lei, regula o estatuto próprio. Portanto, isso é a parte de leis estruturantes, grupo de trabalho da reforma da justiça, presta atenção. Mais detalhado ali, quando vai a lei saída, quando vai a instituição ir a reforma da justiça nela, depois dos resultados de diagnóstico. que vai a lei, regula CAC. Antes, primeiro-ministro, Kaira Lassanana Guzmão, a saída de espaço Ida, o número tolo, para primeiro-ministro, para nono, para Rio Rua, Rua Nurexin Tolo, onde nomeia a antiga ministra da justiça, Lúcia Lobato, ato lidera a equipa Trabalho Ida, onde a reforma e a setor justiça, inclui a revisão do plano estratégico desenvolvimento, Rio Rua, Rua Nurexin Tolo, Torrio Rua Tolunulo, setor de justiça nela. Emereciana Martins, Marito da Costa, Jemen.